Bomsoir, bem-vindo ao Clube 1er do mês de fevereiro, bem-vindo no nosso novo Clube 1er do mês de fevereiro. Para esse mês de fevereiro, mês de carnaval, mês de dias mais quentes, então eu escolhi para você três cores. Hoje vai ser então uma degustação de três cores de vinhos franceses, um tinto, um branco e um rosé. Temos então duas regiões diferentes, os dois primeiros vinhos Solal do novo produtor e um parceiro novo nosso da região de Languedoc, o domaine Blancville, Vignoble Blancville, para ficar bem certo. Temos então esses dois QV Solal, um Merlot 100% e GP Piedoc 2020, então vinhos bem jovens, mais agradáveis para esses dias quentes. Um Sauvignon Blanc, para também aproveitar o verão, que continua no nosso país. E, para terminar, um rosé, a nova safra 2020, também do domaine de Sincère, que é a QV de l'Oratoire, a terceira QV desse plano. Então, para começar a degustação, podemos começar com os dois primeiros vinhos, vamos dizer, o branco e o rosé. Sempre bem gelado, 10 graus, 10 até 12 graus, para aproveitar bem esses vinhos. Sauvignon Blanc, então, isso é um Sauvignon Blanc super agradável, de Languedoc, do sul, mas bem mineral, bem típico do que fazemos. Não passa pela baricá, nenhum desses três vinhos passa pela baricá, então temos vinhos leves, fácil para beber. Nessa temporada de fevereiro. Realmente, bem frutado. Eu gosto desse Sauvignon Blanc, que tem frutas, mineral, sem adicionar qualquer outro tipo de, vamos dizer, no paladar. Então, bem simples, de novo, vinho de verão. Claro que o prêmio, vamos dizer, o vinho prêmio dessa seleção é o vinho biodinâmico, Côte de Provence, AOC Côte de Provence. Agora, mudamos da região perto de Montpellier para a região perto de Aix-en-Provence. Estamos nos pés da Montanha-Saint-Mittuá, para quem conhece esse parceiro, a Jacqueline, a dona do Domaine de Saint-Cer, já é um parceiro nosso desde 10 anos, desde o início da nossa aventura, vamos dizer, da nossa Chez France no Brasil. Aqui você tem, bom, essa cor pálida dos rosés dessa região de Provence, bem típico na assemblagem Syrah. Tem um pouco de Syrah, mas é Saint-Saëns, Syrah e um pouco de Grenache, então que faz uma assemblagem perfeita. E sempre um prazer degustar esses rosés bem leves, que vão harmonizar com muita coisa. Realmente, você pode beber rosé hoje, como nós fazemos na França, todo tempo, todos os meses, com qualquer comida. É super simples harmonizar com esses vinhos. Bem estruturado, frutado, a biodinâmica faz que as aromas se desenvolvem muito mais fortes na boca. Realmente, são vinhos que eu gosto muito, muito. E para terminar a nossa degustação, um Merlot, muito simples, uva bem conhecida, mas muito bem feita, desse novo parceiro Blancville. Ano 2020 também, uma cor bem típica de um Merlot. Aroma também, super típica da uva Merlot. E na boca, que eu já degustei, é um vinho super, não vou dizer, encopado, mas bem estruturado, com muitas frutas. Muitas frutas e, de novo, você pode gelar um pouquinho. Eu vou sugerir a 14 graus. Então, para o mês de fevereiro também, um vinho super agradável para realmente aproveitar essa época. Então, bem-vindo na seleção de fevereiro, do Clube Premier. E só aqui para aproveitar essa degustação, eu cortei um pouco de pata negra. Então, esse jambon, muito bom, muito bom para aproveitar essa degustação. Até o mês que vem, boa degustação, santé!